Hoje, nosso programa aqui é diferente, estamos aqui com o Adelio Rocha, nosso cafezinho. Adelio Rocha A gente toca muito a figurinha no que é respeito ao mercado e também a tendência. Eu acho que o Adelio dispensa a apresentação, né? Adelio Rocha, grande. Cara, isso é uma coisa difícil, né? Eu não sei qual é a sua posição na Porter, eu sei que você é o Adelio Rocha do mercado. Tu sabe que eu estava agora em Bequim e aí o pessoal... Tá, mas tu trabalha onde? O pessoal não sabia onde eu trabalhava. E é verdade, porque eu escrevo, eu palestro, eu participo de live, mas eu sou diretor de relacionamento do Porter Group. Caramba, hein? Diretor de relacionamento. Isso é uma coisa moderna. Essa é uma profissão que o chat GPT não vai tomar. Ah, verdade, verdade. Vou falar já já do chat GPT. Sei que tá ligado aí, né? Então, mas é verdade. E assim, Alexandre, na minha palestra desse ano, eu falo um pouco da storytelling do mercado condominal, toda a nossa fase de compra em condomínio, como funcionar a comunicação no condomínio, todo desde o início do século passado até agora. E eu coloco as 15 tendências, você acordando no condomínio em 2030. Então, eu, inclusive, tô fazendo gravações, porque eu vou deixar isso na internet, porque em 2030 eu quero validar isso. Então, você vai acordar, em 2030 vai ter 15 tendências. E a última tendência, sabe o que é? Vai vir tanta tecnologia, mas o mais importante é a gestão de pessoas. Se você não tiver gestão de pessoas, síndico, você tá fora do jogo, você é iniciador de condomínio. A tecnologia vai te dar informação, a tecnologia vai vir pra poder te ajudar muita coisa que você vai sair do operacional. O tempo que vai sobrar é cuidar de pessoas. Cara, isso é um negócio legal, né? Porque, assim, eu uso muito... Você sabe disso. E aí, vou abrir aqui, pessoal. Eu uso muito chat EPT. A gente tá desenvolvendo o nosso sistema, redesenvolvendo o nosso sistema. Tá, peraí, peraí, peraí. O que é esse barulho de chat, 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 chat. Cara, nós temos que falar... Bom, o que nós temos que entender? Nós temos que deixar claro as coisas. Porque o que acontece? A nossa missão no mercado condominal é trazer toda essa linguagem aí do mundo e transformar pra nossa linguagem do mercado condominal. O que é esse chat GPT, Alexandre? Fala aí pra galera. Eu acho que o mercado condominal, ele é um mercado... Como posso dizer? Não sei se tradicional, porque tradicional é uma coisa legal, né? Mas ele é um mercado com dificuldade da inovação. E como todo mundo sabe, e até eu e o gerente gostamos muito de um cara chamado Arthur Igreja, que ele fala muito sobre inovação. E a inovação, na verdade, não é tecnologia. Ele é conceito. E o mercado condominal, ele tem dificuldade desse negócio de inovação. Por que eu tô falando isso? Ontem, ontem, eu tava com um gerente muito legal que a gente tem aqui de carteira, dentro de uma grande administradora aqui em São Paulo, conversando com ele. Ele fala, não, não precisa fazer, tia. A história é assim, tia, é a liberar uma lavanderia. Olha isso, tia. Uma lavanderia. Eu falei, mas e aí? Peraí, peraí. Só segura. Uma lavanderia compartilhada, né? Exato. Isso, uma lavanderia compartilhada, onde o cara não vai mais lavar lá no apartamento dele. Ele vai descer aqui embaixo. E vai pagar 19 pila. E vai ter lá todo o ciclo de lavação da roupa pronta, né? Cara, é muito prático esse negócio. Vai lá, continua. Aí, hoje ele é o mestre da comunicação. Aí, o que acontece? A história era assim, eu precisava liberar a lavanderia. A gente tava numa sexta-feira, era tarde. Falando sobre até o empreendimento e precisava liberar. Ia liberar hoje, que é um sábado. E o que acontece? Precisava fazer uma circular. Ele, puta, não vai dar tempo que tem que sair pra uma reunião. Eu falei, não, cara, peraí, abri a minha inteligência artificial. E aí, eu vou falar já do tipo de inteligência artificial, né? Legal. Abri aqui. Falei, qual que é o conceito? Ele falou, não, cara, assim, a lavanderia, ela vai abrir 24 horas. A lavanderia, ela é disponível pra todos os moradores. A lavanderia tem que levar os produtos lá, porque ela não é a nossa lavanderia. Porque aqui em São Paulo tem a OMO, né? Que é muito forte. Mas ela não é a OMO ainda. A gente vai estar instalando mesmo a OMO ainda. Tem que levar os produtos, tal. Uma lavagem por vez, tal. Fui lá na inteligência artificial, coloquei lá lavanderia. Fazer uma circular de lavanderia. Abrir tal dia. Abrirá tal dia. Coloquei só os principais assuntos. Apertei o botão. Continuei conversando com ele. Falando. Aí depois, puf, cinco, nem cinco, dois, três minutos depois, saiu pronto o texto. Eu falei, ó, vê se é isso aqui que você quer. Mas quando você fez isso, alguém fez pra você na sua esquina? Cara, é realmente, ó. Na verdade, o que acontece? Sabe o que eu percebo, Alexandre? Tem muito síndico, muito administrador de condomínio que tem medo da tecnologia, tem medo da inovação. Mas a partir do momento que ela faz um algo que chama a atenção dela, ela entra com corpo e alma. E aí, cara, ajuda muito ela na operação. Tu viu, ó. Do chat GPT, né? Que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá já sobre esse assunto, né? Então, o que é isso? Pessoal, o que é esse negócio? É um aplicativo que você tem que pagar 200 reais por mês? Tem que baixar o aplicativo, chamar um cara de TI? E não. É um link que, inclusive, o Alexandre vai deixar na descrição aqui do vídeo, né, Alexandre? O pessoal, o Alexandre vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui pra galera. Nesse link aqui, ó. Tu vai clicar nesse link e tu vai fazer perguntas pra esse link. Ó. Vou dar um exemplo prático, Alexandre. Posso já dar um exemplo prático aqui? Pode. Olha só, vou dar um exemplo prático, né? Inclusive, nós já viemos conversando já há uns dois meses sobre esse assunto aí, Alexandre. Então, vou dar um exemplo prático. Um exemplo, você vai dizer assim, tem que puxar uma outra coisa. Faz 90 dias que essa ferramenta foi lançada, né? Verdade. Faz 90 dias que essa ferramenta foi lançada. Em cinco dias, ela conquistou a mesma quantidade de usuários que a Netflix conseguiu em três anos. Em cinco dias. Tá? Então, tu vê só o quanto que ela evoluiu, né, em relação a isso. É muito, muito rápido. E tá inspirando os gigantes também. Então, os gigantes acordaram, né? Então, cada vez mais outros gigantes acordaram em relação à concorrência do chá do GPT. Mas, por exemplo, hoje nós temos muitos síndicos no mercado, Alexandre, que são muito operacionais. Os caras são top demais. Os caras são top, cara. Os caras vão lá, os caras sobem no telhado, os caras vão lá na bomba d'água, os caras vão lá nas gotas. Os caras, cara, os caras são demais. Mas chegam pra conversar com os moradores, ou chegam, não conseguem, não tem uma boa comunicação, pra comunicar, pra falar sobre um recado, pra mandar uma advertência. Cara, eles erram demais. Então, quer dizer, eles não deixam de crescer profissionalmente por causa dessa falha dele. E aí eu acho que a tecnologia vai complementar. Esse síndico, ou essas administradores de condomínio. Então, tu quer dar um exemplo prático, Alexandre? Você que tá no dia a dia, dando esse conceito. Olha só, o cara, sabe aquele síndico? Você que é síndico, que é mega power. Aquele síndico que realmente, cara, você tá no dia a dia. Não tem ninguém que entende tanto de manutenção quanto você. Tanto de operação quanto você. Mas você leva ferro, porque você é grosso. Ô, glória, desculpa pela palavra. Mas que você é briguento. Para, utiliza o chat GPT pra te ajudar nesse comunicado. E aí você começa a dar detalhes no cabeçalho do chat GPT. Que ele dá uma devolutiva pra ti, cara, animal. Quer falar um pouquinho sobre isso, Alexandre? Então, o que acontece? Por exemplo, eu não uso só o chat GPT com inteligência artificial. Porque isso é legal também. Opa, que legal. Porque a gente tem, por exemplo, o Notion tem a inteligência artificial. E eu uso muito o Notion. Então, e assim, existe uma... Eu vou deixar o link desse Notion também pro pessoal, né? Legal. E como o Ojeley falou, tem várias inteligências artificiais que estão sendo lançadas. A gente não vê, a gente não tá percebendo. E isso era interessante. E o chat GPT, na verdade, é só uma concentração de realmente um chat. Porque você faz perguntas, ele faz devoluções. Mas tem outras inteligências artificiais. E aí entra um pouco naquele ponto que a gente tá falando de inovação, né? Então, por exemplo, essas questões que o Ojeley tá trazendo, de fazer uma circular... Eu, meu, eu escrevo muito mal. A minha descrição de escrita é péssima. Para, 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 para. Parabéns. Pessoal, vocês pensam que nós somos super-homem? Que nós somos tchutchão? Que nada nós... Ó, eu sou muito ruim em matemática, galera. Não põe uma planilha na minha frente, galera. Pode botar duas mil pessoas para eu palestrar. Para não sei o quê. Põe uma planilha para eu apresentar. Me quebrei. Eu sou privil. Então, é importante você saber que nós precisamos de pessoas ou de tecnologia para complementar as nossas dificuldades. Continua, Xander. Não, e aí, assim, o Ulochap GPT para ter esse complemento. É legal, assim, o negócio que você colocou. Porque a nossa... Estou comentando no começo. A nossa ferramenta que a gente está desenvolvendo para a gestão, reconstruindo o nosso sistema, já está plugado no chat GPT e vai ter ali um negocinho para todos os nossos... A gente só tem síndica, né? Mas tem um síndico que está vindo, o Flavião. Então, eles vão, na verdade, passar essas pré-informações e o sistema vai gerar uma ideia de conteúdo ali para uma circular, essas coisas. E o chat GPT ajuda em várias coisas. Vamos dar um spoiler, né? Vai sair... Eu sei de um cara que vai sair uma coisa parecida. Mas, assim, vai sair uma matéria... Vai sair uma coluna minha aí que eu estou, na verdade, dando uma boa provocada na galera. O Odile já leu porque eu mando para eles. O legal aqui é que, assim, a gente conversa tanto que, às vezes, escreveu uma coisa... Pô, Odile, vê se está legal. Ele olha e devolve. Mas, enfim. Vai sair uma coluna minha no síndico net que eu estou provocando a galera nesse chat GPT. E aí, quando vocês começarem a perceber a evolução do texto, a quantidade de informação que ele consegue ajudar a gente, é muito bom. Até para fazer pesquisa, né, Odile? Assim, algum assunto específico, colocar lá, ele dá algumas informações. Até início. Muita coisa você vai ter que confirmar. Mas eu, hoje, uso muito para a questão de circulares. Muito para a questão de textos circulares, que é o que está me salvando. E aí, assim... Ó, pegar de novo o exemplo aqui. Eu estava no meio de uma reunião. Precisava fazer uma... O cara precisava fazer uma circular. O Fernando, o nome dele. Precisava fazer uma circular. Ele falou, pô, precisava fazer uma circular. Coloquei os dados, continuei conversando com ele, resolviu os problemas. A circular saiu. Eu passei o texto. É um otimizador de tempo, né? Quer dizer, é a tecnologia, é a inteligência artificial na sua origem, usando para o que a gente precisa mesmo. Tem aquele negócio do futuro, que vai tomar o nosso lugar. Vai tomar sem deixar, né? Que a gente tem que... É verdade. Ela encaixa. É verdade. E o chat de EPT vai te ajudar muito no teu dia a dia. Sabe aquele condomínio que você... Você é um síndico com 10 condomínios. E aí você precisa... Olha só, vou dar um exemplo assim. Você precisa engajar os moradores no aplicativo que você utiliza. Então você coloca lá no chat de EPT. Estou com dificuldade de engajar os moradores no aplicativo que eu utilizo no meu condomínio. A quantidade de moradores no meu condomínio, a maioria de faixa etária é de 60 a 80 anos. E gostaria de fazer um comunicado para que eles possam utilizar mais o aplicativo. Galera, vem aqui um comunicado focado nessa faixa etária. Em poucos segundos, não é assim, duas horas, três horas. Em cinco segundos vem. Bom dia, moradores. Estou aqui solicitando para você que você possa... Olha só que bacana. E começa a dar vantagens aqui de utilizar o aplicativo para os moradores. Então isso é um comunicado. Outro comunicado. Eu disse, cara, eu estava essa semana em Sete Lagoas. Olha que bacana, né, Ché de Cara? Eu estou muito feliz com essa jornada. Sou síndico que a gente vem fazendo. 30 cidades pelo país. Eu estava em Sete Lagoas, em torno de quase 80 pessoas lá. E eu fiz uma seguinte pergunta lá para esses 80 síndicos, administradores de condomínio, gerente condominal. Quantos eventos no mercado condominal aqui em Sete Lagoas acontecem por ano? Cara, aquele foi o primeiro, cara. Olha isso, mano. O primeiro nunca teve em Sete Lagoas um evento para o mercado condominal. Sete Lagoas tem 250 mil habitantes, se não me engano. 230. Mas, cara, olha que impressionante isso. Então, há sim de cidades no Brasil, cara, que precisam de conhecimento. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque, cada vez mais, nós precisamos continuar inspirando. Esse programa do Alexandre, que aí tem milhares de visualizações, esses eventos regionais. Mas, voltando. Lá em Sete Lagoas, teve um síndico, desculpa, depois que eu terminou a minha palestra, minha palestra, o pessoal fica louco, né? O pessoal não está acostumado, depois, a pessoa veio um síndico para mim, não vou citar o nome dele, mas, de leito, me assustou agora, cara. Eu acho que eu vou trocar de profissão, eu tenho quatro condomínios. Falei, não, não, pelo amor de Deus, eu quero te inspirar a entrar na tecnologia. Por quê? Porque ele mal, mal utiliza o WhatsApp. É mais ligação mesmo e tudo mais. E eu comecei a explicar para ele algumas dicas de como ele pode utilizar. E eu já fui direto no chat de eu trefei para ele, cara. Verdade, eu já falei para ele. Eu já mostrei para ele, olha só isso aqui, ó. E aí ele perguntou assim, olha só o que ele... Por que eu lembrei de toda essa jornada? E foi que vai chegar nesse assunto. Coloca aí de lei. Como resolver o problema de maconha dentro de um condomínio? Ele pediu para ele colocar, cara. E aí o chat de CPT respondeu, cara. Primeiro passo, um comunicado. Segundo passo, advertência. E assim vai indo, cara. Aí, claro, é de país conforme, regimento interno de cada condomínio, tal, tal. Mas cara, eu achei isso demais. Então, aquilo que você ia para o Google, que é uma pesquisa, que você vai ter vários enquetes, vários comentários, aqui no chat de CPT, é o primeiro passo, você já tem todo um informativo do que fazer. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, Alexandre. A gente tem vários tipos de público. Os caras top de tecnologia, que estão lá já na linha do que a gente está falando. Tem outros que estão entrando agora. E tem um pessoal no meio termo. Você já, há dois, três anos, tu já usa o WhatsApp, já uma inteligência ali no WhatsApp, para tu não ser chamado sempre no primeiro contato. E eu queria voltar um pouco nisso, porque o nosso tema é de inteligência, é de tecnologia, é de futuro. Eu queria que tu explicasse na prática como funciona essa inteligência no WhatsApp para esse síndico que está nos vendo agora, o cara lá de Manaus, o cara lá de Betim, o cara lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que está vendo essa gravação, porque ele quer começar. E ele quer começar a ganhar tempo utilizando o WhatsApp. Isso é importante. E eu vou depois até fazer uma evolução aqui. O que acontece? O nosso... Durante a pandemia, eu comecei a ter muita demanda no telefone. E aí, o que acontece é que, cara, é o que você falou, às vezes você tem 10 condomínios, aí 15, assim, é diferente de você ter uma quantidade grande de condomínio. Então, às vezes, a evolução, porque você tem os moradores, você tem o prestador de serviço, você tem o pessoal do conselho te chamando, é muita coisa. E se você começar a perceber, você pode ficar refém do WhatsApp se você não tomar conta dessa rotina. E isso é um problema. Então, a primeira coisa que eu coloquei, e isso é a primeira dica para você domar o WhatsApp. No meu WhatsApp, se você olhar lá na descrição, está lá, eu olho o WhatsApp três vezes por dia. Então, eu olho de manhã, no meio do dia e no finalzinho da tarde. Você já deixa isso comunicado na descrição do WhatsApp, é isso? Deixa porque, assim, existe uma expectativa das pessoas de que o WhatsApp é uma coisa imediata, como se fosse na sua mente. Ele te manda, cai, se você tem que vir. E as pessoas têm que entender que o WhatsApp, ele não é uma coisa imediata a esse ponto. É uma coisa que você vai ter uma comunicação melhor, mas ele não é tão imediato. E aí, essa sensibilidade de ser imediato, ela acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Então, como que você aprende o morador de forma imediata? Uma forma que você tenha isso automatizado. E a forma de ter isso automatizado é criar o robô. E aí, o robô, ele é fácil você colocar aí na internet. Tem até o Jonas, da iPensary, né? Que eu conheci lá em Florianópolis. Ele desenvolve o robôzinho, enfim, mas tem outras empresas. E aí, a gente desenvolveu o robô com algumas características de atendimento. Então, tem, assim, atendimento... Personalizado, tu fez... Olha que legal isso, cara. Porque, gente, o que eu peguei? Eu peguei os principais motivos que os moradores me chamavam e aí eu segmentei. Maquei um papel mesmo, segmentei e comecei a dar pré-definições. Então, eram chamados de reclamação, chamados de ocorrência com o zelador, chamados de mudança, chamados de RT. Então, eu comecei a colocar lá. Tem 10 segmentações. E dessas segmentações, você pode navegar em algumas opções, né? Telefone da administradora, telefones úteis, na verdade, por exemplo, telefone bombeiro, telefone de defesa civil, tem também. Abre chamado para o elevador. Então, o cara quer... O elevador parou? Ele me chama no WhatsApp, tem lá. Elevador parado. E tem uma opção que já punga direto na Atlas aqui e que vai direto para lá. Então, assim, a ideia é segmentar. Esse robô, como todo mundo sabe, ninguém gosta de ficar falando robôzinho. Então, em qualquer momento, o cara pode me chamar. E aí, a partir do momento que ele me chama, aí sim vem para o nosso atendimento pessoal para a gente poder segmentar. É um filtro, né? É impressionante, porque, assim, os moradores, eles querem o imediatismo. Então, eles querem tirar a foto da sujeira num pátio e mandar para o síndico. Ah, essa sujeira. A partir do momento que você tem um filtro, aquilo não vem. Não que não seja importante você ter, mas que tenha uma segmentação. E, assim, a gente sabe que muitos síndicos irresponsáveis não vão deixar o condomínio sujo. Mas é inevitável. O papel está no pátio em algum momento. É inevitável estar na quadra, no hall. É inevitável. Vai acontecer. A gente não depende de educação das pessoas. Então, esse tipo de coisa demanda muito o WhatsApp. E aí, quando você tem um robô, ele começa a filtrar. E aí, o que eu queria puxar depois, e o engraçado, que, assim, pelo menos para a gente, para mim, aqui em São Paulo, a coisa está evoluindo. E a comunicação evolui, né, Odilei? E o WhatsApp, assim, o entendimento das pessoas está evoluindo também. Então, elas já não querem mais o atendimento de robô. Então, eu comecei a ter uma dificuldade no termo de um robô. E aí, o que eu comecei a fazer agora foi plugar a inteligência artificial, ou seja, plugar o chat GPT dentro do próprio robô. Então, a gente tem dois condomínios que a gente está testando agora. Legal. É um pouco mais difícil. Por que que está acontecendo? O cara tem que treinar. Você tem que treinar demais essa inteligência artificial, né? Então, você tem que fazer várias... Você já tem pré-formatada para te dar dinheiro devolutivo. Mas está funcionando para alguns condomínios, né? E aí, cara, quando você pluga isso no robôzinho... Eu não sei se você já fez algum teste desse tipo de inteligência em robô de WhatsApp, mas é como se estivesse falando com o mano. É isso que você falou. Pô, eu queria saber... O cara vai lá, ele flaga como condomínio tal, né? Então, ele vem... A história é assim. Ele vem, ele tem uma identificação, ele cai com um condomínio tal e dentro desse condomínio tal o chat APT está atendendo. Mas ele já está treinado para responder com base naquele condomínio. Muito legal. Então, o cara pergunta... Como que funciona? Eu queria saber a... O cara queria saber o horário do meu salão de festa. Eu falei, eu, tudo bem? Ó, o salão de festa vai funcionar tal, tal, tal. Cara, é impressionante. Aquilo vai ser fantástico para mim, né? Então, a evolução está aí. Tem alguns erros? Tiveram várias respostas que saíram meio erradas, assim. E a gente teve que interagir depois e tal. Então, a gente fica o tempo todo olhando essa operação. Mas essa é a evolução. Então, só criando uma ponte entre duas situações para você entender como que duas soluções acabam se completando, né? E aí, acho que um pouco dentro do que você falou no começo. Imagina, cara, eu fico imaginando isso. O cara... Imagina um condomínio de um por andar. Não vai dar para fazer tudo, mas o cara um por andar, você entra no elevador, para o canal. Bom dia, senhor Alexandre. Tudo bem? Chegou uma correspondência para o senhor. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É, na verdade, o que vai acontecer? Vai ter uma inteligência artificial, né? Dentro dos nossos... Dentro dos nossos aplicativos do condomínio que vai interagir conosco como se fosse um ser humano. Exato. Não tem mais volta, né? E, inclusive, o pessoal, o Alexandre vai colocar aqui. O Alexandre, eu vou dar umas dicas de livro para o pessoal que está gostando dessa parte de inteligência artificial. Pode ser? Vou. Ó, pessoal, então, assim, o Alexandre vai deixar no link aqui, no vídeo, tá? Uma dica de livro para vocês. Para vocês... Oh, tá legal esse assunto, eu quero me aprofundar. Eu vou dar três dicas de livro. O primeiro é Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, da Marta Gabriel. Então, esse é o primeiro que está aqui. O segundo é Pensando o Impensável, do Gil Giardelli. E o terceiro é Metaverso, onde você vai viver e trabalhar em breve, do Walter Longo. Então, esses três vão estar aqui embaixo, aqui no link da descrição, já para você poder... Aquilo que o Alexandre está falando, o que eu estou falando, nesses três livros, você vai encontrar muita informação desses exemplos que nós estamos dando aqui agora para você, inclusive de outros exemplos para te inspirar, para te ajudar no dia a dia. Nada mais é esse bate-papo, esse café da manhã, né, Alexandre, nós estamos tomando aqui, é para te inspirar, né, sair do papel. E se você ainda faz muito controle na planilha, muito controle na abcadineta, cara, esquece, esquece, se você quer ficar lá, se você quer, pelo menos, se manter no mercado, isso já é do passado. Se inspire, né, no que nós estamos falando aqui, manda um recado aí para o Alexandre no particular. Então, Alexandre, conta um pouco mais sobre esse negócio de inteligência que está se fazendo na prática, porque às vezes o livro mostra coisa muito grande, ficou claro para mim, vocês precisam realmente continuar a evoluir. Uma coisa eu comentei, Alexandre, e eu venho comentando muito nesse ano, né, o chat GPT chegou agora, de repente, né, meu Deus do céu, de repente, caramba, surgiu o chat GPT, cara, e já estão trabalhando há anos, há anos. Aí eu tenho um livro que eu li em 2019, né, que é o Improvável, não, esqueci o nome do livro agora, acho que é o Improvável, e lá ele já falava do chat GPT, que era uma inteligência especial, 2009 eu li esse livro, tá, que já estavam falando, que estavam criando, né, com muita força. O que eu quero dar nesse exemplo? Isso explodiu agora. Se você não correr atrás da evolução da tecnologia, você que é a maior administrador de condomínio da tua cidade, você que é o síndico mega power da tua cidade, você vai acordar e você vai ver um garoto dobrou o seu faturamento, de repente. Por quê? Porque ele tá trabalhando há anos na tecnologia e quando você acordar um dia de manhã, esse cara já passou de você o dobro do que você fatura, o dobro da quantidade de condomínio, por quê? Porque ele já tá ligado e plugado na tecnologia, nessa evolução. Então, uma dica que eu dou pra você, repense o teu negócio. Se você tá gostando do que nós estamos falando, para correr atrás de fazer diferente. É, mas é bem isso mesmo, né, Odile? Isso é legal. Bom, pra não ficar muito longo aqui também, acho que já tá quase 20 minutos conversando, tá olhando aqui. A gente conversa muito mais, né, Odile? Tá louco, tá louco. Eu acho que não passou de 20 minutos, eu sou 5 até agora. A gente, eu falei pro Odile pra gente gravar mais programa, assim, desse momento da manhã, porque eu acho que é um momento bem rico, a gente conversa muito, troca muita ideia de condomínio, e assim, o Odile, ele tem um conceito que é muito parecido com o meu, de compartilhar com o mercado, eu falo muito isso, né? Toda vez que a gente tem um mercado forte, a gente tá forte aqui também. Então, o meu pensamento é pra que todo mundo esteja bem, né? E o Odile tem esse sentimento também, isso que ele tá fazendo, essa caravana nacional pelo Brasil. Isso aí é bem importante pra gente, que você vê, ele vai pra um condomínio, desculpa, pra uma cidadezinha pequenininha, e fomenta ali o entendimento de um mercado que é muito forte. Isso aí pra gente é muito bom, né? É muito bacana. Então, a gente vai tentar gravar mais vezes aqui, né? Eu vou te fazer esse momento que eu venho aqui pra levar pra vocês. E aí, eu trouxe aí pra vocês um livro, eu trago também, ó, Respire. Cara, esse daqui é um livro que eu vou começar a ler agora do Rick Songweiss, não sei se todo mundo sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Puta senhora! Mas eu nunca li esse livro, eu comprei, tava até envelopado até agora, vou dar uma lida. O que eu queria chamar a atenção aqui é assim, cara, a gente tem uma pressão gigante no nosso mercado, né? Principalmente quem é síndico. E eu percebo que algumas coisas dependem de resiliência, de um momento se você parar, se concentrar, e às vezes isso aqui faz toda a diferença. Enfim, tô começando a ler agora, só que fico pra vocês essa ideia aí de começar a procurar esse lado também. É muita coisa, né? A gente fala de tecnologia, de estar mais internalizado, esse mercado é difícil. E é isso. Você tem que ter o teu momento de escape, né? Então, por que que eu e o Alexandre conversamos muito sábado, seis horas da manhã, cento e quarenta, seis e meia? Porque a partir de agora, ó, vamos enterrar a gravação aqui e eu vou curtir com meus pequenos, já vou subir lá no quarto, lá, vamos acordar a galera e bora, e passar o dia junto. Então, é realmente o final de semana com os meus pequenos. Então, cada um tem que ter o seu escape, né? E meu escape é a família no meu final de semana e barulho, barulho, pensa, eu tenho três, mas dois são pequenos, mais barulho do que eu. Mas é isso, Sheldon, obrigado a você que acompanhou esse nosso momento e a lição de hoje é se inspire, dê um próximo passo para você alcançar e traga a tecnologia para ser o teu aliado. Aquilo que você não consegue fazer, a tecnologia pode fazer por você, pode ser o teu complemento. Vem junto conosco que você não vai se arrepender. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Não esquece aí de seguir o canal e curtir nosso programa aqui e dar a sua informação que você achou aqui do grande Cordilho e Rocha participando com a gente. Tá bom? Um abraço para todos. Valeu. Tchau.